David de Assis Orlando, de 23 anos, chegou na delegacia com uma blusa na cabeça e acompanhado do advogado. O terceiro suspeito negou que tenha participado das agressões. Eu não tive participação nenhuma. O advogado é o mesmo que defende os outros dois suspeitos, Caio César Rodrigues Sampaio e Lucas Vilela Marchins, de 20 anos, que foram presos na quarta-feira. Ele diz que a agressão que os clientes participaram não tem nada a ver com a orientação sexual do rapaz. As imagens mostram agressões, mostram apenas agressões. Não mostram que se deram por conta da opção sexual da vítima. Porque a vítima, segundo os três rapazes, ofendeu a honra e o caráter deles. Eles estavam em lados opostos da via, os três rapazes caminhavam em um lado da calçada e a vítima de outro. E a vítima, olhando muito para os dois que estavam atrás, eles questionaram a vítima o motivo daqueles olhares. E ele falou que não conhecia vagabundo e nem preto. O crime aconteceu no dia 6 de julho, às 6h50 da manhã, no Setor Bueno. David não aparece claramente nas imagens da câmera de segurança. Mas, segundo o delegado, ele está lá no fundo do vídeo. A vítima diz que ele também participa das agressões. O David veio, ele negou qualquer participação no crime, que é natural na defesa que a pessoa faça isso. Diz que não ouviu nada, nem os colegas sendo ofendido e nem os colegas ofendendo o outro. Diz que ele tinha passado, que eles estavam um pouco à frente, o que as imagens desmentem. Se a gente observar bem ao fundo, ele estava junto com eles e a polícia civil sabe que ofendeu eles também. Foram os outros dois suspeitos que entregaram o nome do David para a polícia civil. Ele vai ser indiciado por racismo, menos por lesão corporal, pois não tem provas de que ele tenha agredido fisicamente a vítima. Mesmo assim, pode pegar até três anos de prisão e os outros dois, cinco anos de cadeia. Essas imagens seriam apenas o final das agressões. Os estudantes de educação física seguem o homem e continuam agredindo o açougueiro que estava indo trabalhar. Lucas é o que aparece dando socos no rosto da vítima. Os suspeitos dão risadas o tempo todo. Eu nunca me senti tão humilhado em toda a minha vida. Eu acho que eu nunca tive um momento onde eu me senti tão pequeno e tão desvalorizado e como se a minha visão não valesse nada. Após o depoimento, David foi liberado e continuou negando o crime. Eu não tenho participação, meus amigos também não. Ninguém praticou nenhuma homofobia.